E aí, meu, beleza? Vamos pular, né? Vamos saltar. Saltar, é. Minha amiga falou isso, pra pular e saltar, senão aí passa vergonha. Já é a primeira do dia, já. E aí, prontinho, equipado? Eu acho que sim, né? Bora, rapaz. Vamos treinar a posição? Posição saiu. Saiu, selou, soltou o drogue, tá tudo beleza? Amigão, Reinaldo, abre o braço. Tamo voando. E aí, como é que tá, rapaz? Bom medo, cara. Tá bom. Que perigoso. Quero o tape também. Olha, o melhor parque do voo é. E aí, como é que tá? Oh, dá hora, cara. Um pouquinho de medo. Do trenzinho? Não, não tô. No finalzinho, faz um tchau aqui pra câmera. Faz um tchauzinho aí. Aê, tchauzinho, beijo. Adoro, adoro aí. Tô na cabeça. Ah, tanto, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí